Eu só jogo essa porra ranqueada, mas que eu só bom ouvir a linha Bota na linha, porque nós... Preste atenção no carma que tá na cara Porque a camisa do país saia não, tudo bacilando O vagabundo ele tá? Eu vou lhe matar, mané! Espera aí, velho, vamos juntar nós aí pra matar o negão Não, que só pode ganhar só, seu besta Oxi, a gente vai dividir a vitória meio a meio, velho Tem que ser esperto, né? Só esperto, me dá um pouco de vida aí, moleque Muito obrigado, meu querido Quando você casar a mulher é sua Claro, vai ser sua Então vai lá na frente Vai pro outro Tá achando que Deus pode ganhar? Oxi, só pode ganhar um, meu querido Esse que vai ganhar sou eu Oxi Por que os caras estão juntos? Isso é contra a regra, né? Agora não quero saber de nada Vai morrer todo mundo O rapaz não jogou alguma coisa ali, velho Vai lá ver? Eu vou lá pegar, velho Que é água, tá? Me ajuda aí, velho Por que te ajudar, velho? Eu não te ajudei ali, velho Que horas que você me ajudou? Você é maluca? Nem lembro E aí, rapaz A munição acabou e a... Já sei, eu vou matar ele na panela Ah E aí, rapaz Agora que você... Agora que você...